Eu não quero fazer um apontamento de falhas de instâncias nesse momento, isso é algo que precisa ser apurado. Evidentemente que o que me parece é que esse acontecimento poderia ter sido evitado, mas eu não quero fazer nenhum tipo de pré-julgamento a nenhum tipo de instância, a nenhum tipo de força de segurança. Eu prefiro confiar nas forças de segurança. Eu conheço o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mesmo diante da política, sempre foi um homem comprometido com o Estado de Direito, com a democracia, até pela sua formação de militante da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu fui. Então, eu não quero fazer nenhum tipo de pré-julgamento, inclusive tendo a acreditar em relação ao governador libanês, que me parece mais fácil ele ter sido induzido a erro do que ter praticado um erro deliberadamente. Então, essa é a minha posição em relação ao governador. Em relação às forças de segurança, obviamente, que isso tudo deverá ser levantado para saber o que pode ter sido feito para evitar, podia ter sido feito para evitar, tanto para a eventual responsabilização, quanto para que acontecimentos dessa natureza não voltem a repetir no Brasil. Legenda Adriana Zanotto